Opa, e aí galera, beleza? Cara, fazia aqui um vídeo meio improvisado, tá? Vamos lá então, eu vou falar sobre a cultura do estupro, beleza? Já que fui pedido, né? Fui meio que provocado, né? Pelo o amigo Gaspar lá, né? Vamos lá então, vou deixar aqui o que eu penso logo no começo por causa dos haters, tá? Então vamos lá, primeiramente Homens são estupradores em potencial, sim E não vou dar a minha opinião sobre o estupro lá no Rio de Janeiro Mas foi um estupro sim, tá? Mas eu não vou dar a minha opinião do que aconteceu, beleza? E cultura do estupro não existe no Brasil, tá? Beleza? Essa é a minha opinião Se você é hater, já pode dar o dislike e sair fora E se você quiser saber a minha opinião até o final, né? Venha comigo aqui, ó Vamos lá então Homens são estupradores em potencial Por que isso, né? Eu já tinha até brincado uma vez Num hangout com o Douglas Levita A gente entrou nessa conversa, né? E é onde as feministas dizem que todos os homens É um estuprador em potencial E se você parar pra pensar Realmente isso é um fato, né? Porque o homem tem a ferramenta O homem é mais violento Pelos hormônios, tal E o homem tem a ferramenta para o estupro, né? Só que aí, usando essa mesma analogia Esse mesmo pensamento Todo homem é um gay em potencial E eu diria até mais, né? As chances são muito maiores Porque existem muito mais gays do que estupradores, né? No caso Então, essa... Esse tipo de discurso não faz muito sentido Apesar de ser um... Assim, de ter a sua lógica, né? Não faz muito sentido, assim, você se apegar a isso, tá? E outra que também Né... Esse discurso Ele aumenta o sexismo, né? É complicado isso Porque você ficar jogando Mulheres contra homens, né? Vamos supor Você fica colocando isso na cabeça das mulheres Ah, todo homem é um estuprador em potencial Todo homem é um estuprador em potencial É... Isso faz com que as mulheres olhem pra um homem Né? E já pensem nisso na hora Então... Fica complicado Né... Você trabalhar com isso Sendo que os dois têm que trabalhar junto Nesse caso E lembrando Né... Que eu vou chegar Aqui Peraí Vamos lá Depois eu falo isso aí É... Então Eu não vou dar minha opinião Sobre o que aconteceu lá No Rio de Janeiro Porque é o seguinte Tem muita informação Tem muitos áudios Eu cheguei a ver os áudios Eu não vi o vídeo Mas eu vi, né? Pelas reportagens e tal Né... E pelos áudios Você fica numa coisa meio contraditória O vídeo já mostra outra coisa, né? Não mostra os atos Né? O vídeo, né? Uma foto Pelo menos que eu fiquei sabendo Não mostra o ato em si Mostra depois Mas eu afirmo que foi estupro sim Porque... O que acontece? Aí vai depender do que você considera estupro Beleza? No vídeo Um estuprador não é bem visto É por isso também que eu fico meio na dúvida Do... Do que aconteceu lá, né? Por um lado Tem sim, né? Vários motivos pra você acreditar Que foi um estupro E por outros também não Né? É... O próprio fato do... Deles divulgarem, né? Em redes sociais O acontecido Já me parece assim Ou os caras são muito burros Tá ligado? Ou eles realmente Né? Né? Não estupraram ela, né? Até então Antes da filmagem Né? O ato dos 30 lá Tal Foi consensual Então fica essa Ou foi consensual Ou eles são muito burros Né? De fazer isso Porque todo mundo sabe o que acontece Com estupradores no Brasil Né? Né? Não são coisas boas Diferente do que acontece na Índia Em alguns países muçulmanos, né? Onde as mulheres É... Que são estupradas Levam realmente a culpa É onde os... Por exemplo, na Nigéria Né? Nigéria, desculpa Não lembro qual é o país da África agora É... Eu esqueci o nome do país da África, tá? Lá O... O pessoal É... Comemora O estupro Inclusive de homens, né? Eles fazem, tipo Contam quantos eles foram É tipo conversa de bar, entendeu? Tipo, ah, hoje Eu saí e estuprei uns dois caras E mais uns dez mulheres Entendeu? Isso é conversa lá Isso é cultura do estupro E aqui no Brasil Não tem cultura do estupro muito, tá? Bem, galera Eu terminei meu vídeo Essas são minhas opiniões Foi rapidão, tá? Porque eu tô meio sem tempo De ficar gravando o vídeo E é isso aí, galera Tá? Até a próxima Fui